Liderar, ser líder de pessoas, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que qualquer pessoa pode realizar. Nos meus estudos, nas minhas experiências como gestor de pessoas, como gerente de recursos humanos, eu vi diversas vezes empresas colocarem pessoas em cargos de liderança sem antes de estudar o perfil dessa pessoa para a liderança. Já vi diversas vezes as pessoas ficarem no cargo de liderança e a produção cair muito mais do que quando ela estava na operação. Ela não conseguir deslanchar porque liderar é uma pressão muito grande em cima de algo que talvez a pessoa não consiga fazer. Para ser líder, toda pessoa pode ser chefe, eu falo isso, porque ser chefe é uma coisa mais técnica, ser chefe é uma coisa mais direta. Mas o líder, ele vem muito pelo exemplo, então ele tem que agir primeiro para que as pessoas possam agir depois dele. E quando a gente estuda questões onde os líderes não conseguem executar direito, digamos aí, numa terminologia mais direta, a um fracasso na liderança, nós podemos ver que são pessoas que conseguiram o poder de ser líder, conseguiram o poder de direcionar, decidir o que pessoas devem ou não estar fazendo, e com base nisso elas não deram o exemplo, elas não conseguiram passar nessa visão de que elas precisariam estar sempre realizando primeiro aquilo que elas queriam que os outros fizessem a realização. Mas também, um ponto porque o líder não consegue ser um bom líder, está em ele não conhecer quais são as funções de um líder. Porque na maioria das empresas, o que acontece muito, é que simplesmente eu empurro a pessoa para ser líder, e a pessoa começa a ser líder, mas eu não digo para ela o que ela vai fazer, o que de fato é ser líder. E aí eu espero muito que essa pessoa, ela vá e aprenda a ser líder sozinha. Só que, há um detalhe aqui, como eu disse, nem todo mundo serve para ser líder, bem como nem todo mundo consegue aprender sozinho, consegue deslanchar sozinho, então acaba que essa pessoa fica ali sempre prejudicada na aprendizada, ela não consegue deslanchar a própria carreira de líder. Mas de fato, quais são as funções de um líder? A primeira função de um líder é que ele precisa estar sempre atualizado. A função dele é se atualizar constantemente. E muita gente acha que é, mas tem certeza que estar atualizado, buscar atualizações é função do líder? Sim. Porque pensa só, a propósito de um líder é que ele mostre o caminho para a empresa, para os liderados, para as pessoas seguirem e alcançarem melhores resultados para a empresa. Isso é o propósito de um líder. O líder precisa mostrar esse caminho. Mas como ele vai mostrar esse caminho, se ele não sabe qual é o caminho que ele precisa demonstrar? E para ele poder conhecer o caminho, eu venho sempre na analogia o seguinte, você já deve ter visto filmes antigos, você já deve ter visto filmes que contavam histórias antigas, e você sempre viu que as pessoas precisam seguir o mapa. Ou você já jogou esses jogos de RPG e tudo mais, você viu que as pessoas precisam seguir o mapa para alcançar um determinado local. E para você poder avançar, quanto mais você conhece as regiões, melhor seu mapa fica, seu mapa fica mais detalhado. Tanto que antigamente tinha os cartógrafos que viajavam o mundo, mapeando as regiões e tudo mais. Aqui no Brasil a gente teve os irmãos Rondon, que mapearam ali o norte do Brasil. Então quanto mais eu conheço, melhor fica o meu mapa, melhor vai ser a caminhada para aqueles que vão vir depois de mim. Então o líder, ele é esse cara que ele vai desbravar o mato, ele vai desbravar a floresta, ele vai desbravar coisas que possam ser, que estejam prejudicando a empresa, que possam estar prejudicando a equipe. Então ele vai lá e desbrava, ele vai lá e aponta o caminho, ele desenha o mapa, ele vai atribuir esse caminho, e aí as pessoas que vêm depois dele, os liderados, eles vão ter o caminho para seguir. É claro que esse caminho para se seguir dentro da empresa, quando a gente fala, é que ele dá o direcionamento. Ele diz, olha, para a gente poder bater a meta de um milhão de reais, por exemplo, de vendas, a gente precisa vender nosso produto para, tipo, 10 mil, 100 mil pessoas. Logo, quais são aí as primeiras tratativas que nós vamos alcançar, ele vai estar dando esse direcionamento. E ele só consegue dar esse direcionamento com eficácia, com eficiência, se de fato ele está se atualizando nos próprios conteúdos técnicos, ele está evoluindo. Porque o líder precisa evoluir para que ele possa passar a evolução para essas pessoas. Então ele tem que buscar se atualizar. Então uma das funções do líder é estudar. É buscar se atualizar. Outra função do líder que vem muito de encontro com essa questão de atualização é que ele tem que focar e garantir a produtividade. O líder, então, ele aponta o caminho. Ele diz, olha, a gente vai seguir por aqui. Só que eu também, como líder, eu tenho que garantir quais são, de fato, as metas que a gente precisa alcançar. Como eu dizer para uma pessoa, olha, tu vai sair do ponto A até o ponto B e eu espero que tu chegue no ponto B em uma semana. Esse é o prazo. Então isso, esse direcionamento que a gente vai estar atribuindo para a equipe faz parte do escopo das funções de um líder. Atribuir e garantir a produtividade. A produtividade só acontece quando todas as pessoas estão jogando de maneira unida, quando realmente faz sentido para elas jogarem juntas. E o líder garante isso. O líder vai garantir a produtividade, tirando o quê? Entendimentos. É a mesma coisa de eu dizer para uma pessoa o seguinte, olha, tu vai pegar, tu vai sair do ponto A para o ponto B, ou seja, da cidade X para a cidade Y, e diante disso, você vai... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vai viajar e eu quero que você chegue uma semana. E essa pessoa pode aprontar alguns problemas. Ela pode dizer, olha, eu estou sem dinheiro para comprar passagem, a passagem de ônibus é muito cara, eu estou sem combustível para o carro. Ela vai trazer os impedimentos. E o papel como líder é tirar esses impedimentos para garantir a produtividade. Que é, olha, pera aí, então eu vou comprar passagem, eu vou te dar o dinheiro para combustível, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para eu garantir que a pessoa consiga, de fato, exercer a função que eu relatam dela. Exercer a atividade que eu atribuí ela. Dentro da empresa, a mesma coisa. Eu vou atribuir a função para uma pessoa do financeiro, por exemplo. Eu falo, olha, eu quero que você termine de montar um relatório financeiro para a gente apresentar amanhã na reunião para os nossos sócios, para os nossos acionistas. A pessoa, beleza, pode deixar comigo, eu vou estar apresentando. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela pode ter um impedimento. O sistema não funcionar, ela pode ter vários impedimentos. Cabe ao líder dizer, olha, infelizmente, né, ou felizmente a gente vai atribuir aqui, eu vou chegar, vou dizer para você esses impedimentos, isso aqui, e a gente consegue resolver. Depois, partir de garantir a produtividade, ou seja, tirar, dar o relacionamento, tirar os impedimentos, o líder também precisa manter os indicadores. Ou seja, para que eu saiba se as pessoas estão trabalhando bem ou trabalhando mal, eu preciso medir o trabalho delas, eu preciso acompanhar e medir esse trabalho. E eu vou fazer isso como? Através de indicadores. Eu preciso ter os indicadores para que eu consiga, de fato, saber se a pessoa está produzindo na quantidade correta, com a produtividade que eu estou garantindo, ou se há algum impedimento que pode estar provocando com que ela não produza. E esses indicadores, eles são bem simples. Muita gente acha que eu preciso de indicadores estratosféricos, indicadores estatísticos e tudo mais. Mas eu posso trabalhar indicadores bem simples, como, por exemplo, suponhamos que eu trabalho em uma fábrica de tijolos. E aí eu preciso saber se a pessoa está conseguindo produzir a demanda dela do dia. Então, qual que é a demanda dela do dia? É o indicador, né? Qual que é a meta do dia? Ah, produzir 500 tijolos. Ou produzir 1.000 tijolos. Vamos colocar o milheiro de tijolos. Então, a pessoa por dia, ela tem que produzir 1.000 tijolos. Logo, o que acontece? No final do dia, vai ser contado todos os tijolos. Ela produziu 1.000 tijolos, ela bateu a meta. Pô, beleza, está com um indicador legal. Ela produziu 1.200 tijolos? Poxa, ela está com um indicador muito bom, né? Ela está ali com 1.200 tijolos produzidos. Ela produziu 800 tijolos, pois esse indicador aqui, ele não está legal. Então, bateu. Se eu trabalho diariamente, cobrando diariamente a produção, eu posso chegar para a pessoa e dizer, Olha, tu produziu só 800 tijolos, amanhã tu produz 1.000 tijolos, beleza? Ou tu vai produzir 1.200 tijolos, para tu poder compensar aqui esses 200 tijolos que faltaram. Se eu trabalho semanalmente, eu posso pegar, medir diariamente, mas fazer um apanhado, fazer a média semanal, para entender como que foi a produção semanal. Porque hoje ela pode ter produzido 800, mas amanhã ela pode produzir 1.400 tijolos, e aí um compensa o outro e ainda sobra. Então, isso pode acontecer também. E aí eu posso pegar e passar para ela semanalmente, a média diária dos tijolos que ela produziu. Ou eu posso fazer isso de maneira mensal. Mas esses indicadores só funcionam se, de fato, para o meu contexto, não interferir ela produzir menos ou produzir mais diariamente. Agora, se interfere, se ela produzir 800 tijolos, faz falta para o meu estoque e prejudica as minhas vendas, eu preciso garantir que ela produza, a produção dela tem que ser 1.000 tijolos por dia. Por isso que a função do líder é garantir essa produção. Então, eu preciso ter os indicadores, eu preciso sempre estar mantendo esses indicadores, tendo esses indicadores ali na mão, na hora. É a mesma coisa eu queria saber, por exemplo, quantos que a pessoa produz por hora. Então, eu não preciso ficar medindo, né? Ela deu uma hora, começar a contar a hora que ela iniciou, a hora que ela finalizou e quantos tijolos ela fez. Eu faço isso no dia. E aí eu vejo quantas horas, no início que ela bateu o ponto, até o final, quando ela bateu o ponto para ir embora, quantas horas de trabalho deu. E aí eu faço a divisão da produção de tijolos por hora, eu sei quantos tijolos ela produziu por hora. Então, se ela trabalhou 8 horas por dia e produziu 800 tijolos, logo eu posso ter uma média de que ela produziu 100 tijolos por hora. E aí eu posso, com base nisso, estipular, por exemplo, metas de produção subsequentes para a nova semana, para o novo mês. E também, caso surja aí uma venda grande, alguma coisa que eu preciso fazer, alguma grande entrega de tijolos, eu tenho certeza que eu consigo ter a capacidade produtiva de fazer a entrega para o meu cliente, porque quando eu olho para os indicadores da minha equipe, os indicadores são positivos e as pessoas estão trabalhando muito bem. Beleza? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto